Tarde festiva para os moradores da localidade Campina do Taquarau, em São José dos Pinhais. Mais um importante recurso viabilizado pelo deputado Toninho, que valoriza o produtor e o turismo rural na cidade. É de suma importância, tanto para o turismo como para os moradores. Nós temos aqui um problema muito grande do pó na estrada, e o turista reclama bastante também para chegar até o local, até os pontos turísticos da região. Então é de suma importância mesmo essa obra aqui, é muito importante. E o deputado Toninho, sensibilizado, resolveu o problema? Sim, nós só temos que agradecer ao deputado, porque se sensibilizou, nós mostramos o projeto, desde o primeiro momento que ele veio aqui conhecer a região, conhecer o projeto, e resolveu nos ajudar aqui, que é de muito bom grado essa obra. Inicialmente, serão cerca de dois quilômetros de pavimentação em paralelipípedo. Obra a ser executada pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Acho que o bem beneficiado é a comunidade, em ganhar uma obra de uma importância dessa, uma região que sofre muito com o pó, e uma região de turismo. Isso vem alavancar a arrecadação do município, mão de obra, trabalho para a comunidade. Isso traz recurso do governo federal. Então nós agradecemos ao deputado Toninho Vanchi em trazer e se sensibilizar com essa obra, que vai ser dessa importância para a região do Campino Taquarau, aqui em São José dos Pinhais. O recurso foi viabilizado graças ao trabalho e sensibilidade do vereador Elcio do Bolinho, que não mediu esforços para garantir os recursos para esta pavimentação, que vai ajudar, inclusive, na qualidade de vida e saúde dos moradores da região. Quando eu fui convidado a procurar o deputado Toninho Vanchi, até agradeço ao Serginho esse convite, de prontamente ele, fizemos uma visita lá no escritório dele, e de bate pronto, ele veio aqui visitar o empreendimento do José Augusto, e se sensibilizou, e tenho só a agradecer a ele por ele destinar essa emenda ali, porque, só concluindo, sabe, é de suma importância a gente da qualidade de vida para os moradores e para essa localidade aqui de Campino Taquarau. É um pontapé inicial de uma grande parceria entre prefeitura, vereador e o deputado federal Toninho Vanchi. Aproximadamente umas 500 famílias, além do agronegócio, e também em outras regiões, aqui também é uma região que tem a áudio aqui perto, outras metalúrgicas aqui que também serão beneficiadas. É uma parte que vai ser o transporte, que vai ligar a colônia Rio Grande, a área rural e a 376. Além de ser um desafogo também para o trânsito, que tem muito problema, barro, pó, questão de saúde também, que nós temos encarado isso aí, vai diminuir a questão dos problemas respiratórios. Então a gente vê que isso aí vai ser uma obra muito importante. Agradecer ao deputado pela presença, desde o começo que nós falamos dessa obra, ele não mediu esforços para trazer esse recurso aqui, e é só o começo. É um pequeno trecho que vai dar arrancada para terminar essa obra até lá no contorno, se Deus quiser. Muito obrigado, obrigado deputado. Política baseada em resultados. É assim que o deputado Toninho quer continuar trabalhando em parceria com os municípios paranaenses e seus habitantes. Para nós é um prazer voltar aqui, já viemos aqui várias vezes. Na primeira vez, viemos ver qual é a situação e conseguimos viabilizar esse recurso com o compromisso desse ano de colocar mais um valor equivalente. Então, o ano que vem, sem dúvida alguma, a sobra não vai ser paralisada. É claro que o deputado não pode trazer, temos que distribuir vários municípios do Paraná, mas esse ano estamos colocando mais de 500 mil reais. Então, vai ser uma continuidade da obra e é assim que tem que ser feito. Devagar, vai se construindo as condições para que a região tenha uma melhor condição de atender os turistas. Aqui é uma região de turismo, é um caminho do turista. Nós temos aqui, você viu ali um suco de uva bem gostoso, um picolé feito em casa, um puro, tranquilo. É uma fruta cristalina, a gente come, é saborosa. O café é colonial, aqui atrás tem um par real, né? Onde na colheita da uva eles fazem um café da manhã embaixo do par real. Então, é um local bonito. Depois pode mostrar, é um local de você passar o domingo, que é mole em Curitiba. Então, precisa trazer a infraestrutura. A infraestrutura começa com a questão viária. Então, conseguimos viabilizar 500 mil reais nessa emenda. O ano que vem, mais 500 mil. E assim vai. Se temos também um trabalho junto com a Prefeitura, viabilizamos a questão do SAMU, as ambulâncias do SAMU, foram duas ambulâncias aqui para São José. Acho que foi duas ou quatro ambulâncias para São José, que foi grande de importância também para atender a população. E agora estamos trabalhando num projeto macro. Espero que a gente consiga viabilizar o novo avançar a cidade. É uma obra ali da trecheira do Bradesco. Uma obra importante. Esperamos poder viabilizar junto com o governo federal. Agora houve uma mudança. Já foi escolhida pela, antes do Ministério da Cidade, agora não é Ministério da Cidade. Eu esqueci o nome agora, que mudou agora. Mas vamos estar trabalhando para viabilizar mais recursos para o cidadão de São José. Então, esse nosso trabalho em Brasília. É o meu jeito de fazer política. Política de resultado. É fazer as coisas acontecerem. Essa é a função do deputado, além de votar os projetos importantes em Brasília.